Salve Glorioses, estou passando aqui porque eu fiquei tão feliz com o resultado que teve o vídeo que eu postei mostrando os meus cuidados no cabelo, o sabão de coco, a misturinha de vinagre. Depois que eu uso o sabonete, depois que eu lavo o cabelo, eu uso essa mistura no corpo todo, porque equilibra o pH da nossa pele, do nosso cabelo, o sabão de coco, tira resíduos como poluição, produtos. Vou colocar aqui para vocês, tá bom? Bom, você vai pegar uma embalagem spray, 3 colheres de sopa, o vinagre orgânico é muito importante, vai adicionar 500 ml de água, fecha bem e está pronto para uso. Depois me contem o que vocês sentiram da textura da pele, do cabelo. Um beijo, boa semana!